A gente vai receber a Jojo, porque ela chega aqui e fica reclamando que ninguém recebe ela. Por que você não vai me recepcionar? Agora eu cheguei, ela não tinha ninguém, só os grilos. Cri, cri, cri. Então a gente resolveu fazer o quê? Presta! Receba! Receba! Atenção, produção, pode trazer a Jojo, por favor. Joana! Você não reclamou que não tinha ninguém pra receber você? Jojo! 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 Só um dia que eu tô com o choro preso, eu fico vendo um negócio de maternidade no Instagram. Eu não sei se é minhas pesquisas, mas só aparece coisa de gravidez pra mim. Toda semana eu faço teste. Ai, só tem negativo. Aí eu falei, Lucas, você vai fazer um espermocrembo. Você gostou da surpresa? Eu adorei, viu? Eu precisava disso hoje. Minha partanela que lá ganhava. Eu gostava do que tinha. Jojo, Jojo! Eu gostava do que tinha. Eu gostava do que tinha. Eu gostava do que tinha. Tchau, tchau.